Segurei! Revolva todas as minhas coisas porque não recebem Arrume tudo numa caixa que eu vou buscar À noite vou bater na porta com tanta tristeza Você vai rever alguém que não consegue amar Deve ir aparecer à noite pra esconder meu rosto Cansado por esta saudade presente Ainda eu me perdi com muita esperança Fico com as coisas que eu vou traçar Um beijo da Deus pra depois subir Se acaso perceberem em mim o cheiro de bebida Confesso que eu precisei coragem pra render você Não pense que eu sou um poema, pois não sou a vida Mas hoje pra não chorar tenho que ver Deve ir aparecer à noite pra esconder meu rosto Cansado por esta saudade presente Ainda eu me perdi com muita esperança Fico com as coisas que eu vou lembrar Eu aceito um beijo da Deus pra depois subir Eu aceito um beijo da Deus pra esconder meu rosto Eu aceito um beijo da Deus pra esconder meu rosto Eu aceito um beijo da Deus